Falar o outro Caraca, calma, calma Não precisa fazer agora Ela já estava fazendo a postura Cabe? Olha, pensava Ah não dava de então Não tem gosto Agora se inscreva no canal Ok? Nossa. Bom, a gente vai lá embaixo. Gente, gostem, gostem, gostem. Subscrevar-me nesta tira-da. 5 novos vídeos θε-me? Ok. Gostem só. Vamos lá, vamos lá. Vamos. olha pessoal, as linhas bonitas wow, é uma florzinha aqui linhas bonitas, corgatórias obrigado aqui, por favor, estou cansado do fit agora? 2 1 1, 2 3 a última volta eu vou fazer aqui e a boca não, na realidade é, eu vou dar assim agora é complicado tá tão... galera vocês são tão bonitas a combinação pink com a combinação para a capa direita galera, quase combinou com a capa direita ok, vamos, show você tem 2 minutos ok aqui 2 minutos 3, 2, 1 o 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